Oi pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal, meu nome é Kelly e seja muito bem-vindo por aqui. Então, faz mais ou menos três meses, quase três meses que eu gravei o último vídeo, postei aqui pra vocês, né? E nesse vídeo, nesse último vídeo eu falei com vocês que estavam acontecendo algumas mudanças por aqui, né? E realmente aconteceu, em setembro, no meio de setembro eu mudei de emprego, comecei a trabalhar mais longe, então tudo mudou aqui no meu dia a dia, né? E aí eu quero compartilhar isso com vocês, né? O que tem acontecido aí nesses últimos quase três meses que eu não venho gravar aqui pra vocês. Então, gente, mudei de emprego. Pra começar, falando sobre o anterior, eu tava passando por algumas coisas que eu não tava conseguindo mais conciliar, né? Tava com muita responsabilidade, então eu não tava conseguindo lidar com muita coisa. E aí a ansiedade tava vindo muito forte porque eu não tava conseguindo lidar com tudo. E aí eu falei com meus pais e falei, eu não vou conseguir ficar até o final do ano nesse emprego, eu vou sair agora. E aí, graças a Deus, eu comecei a procurar outros empregos e rapidinho achei mais o emprego, né? Cumpri meu aviso e em setembro eu troquei de emprego. Parei de trabalhar no antigo emprego dia 15 de setembro e comecei dia 18 de setembro no outro emprego. E aí, pra quem não sabe, eu trabalhava como auxiliar de sala, mas eu tinha função de professora na outra escola do Maternal 2, né? Do G2. E aí eu fui contratada em outra escola também particular, não nessa mesma área, né? Troquei de escola, graças a Deus consegui um novo emprego e tô trabalhando com a turminha do G2. Mas não foi por salário, como eu falei, eu precisava mesmo sair daquele ambiente, né? Que não estava fazendo bem. E aí, graças a Deus, isso proporcionou um lugar melhor e que se Deus quiser vai continuar por muito tempo, assim, sendo o melhor pra mim, né? E deu sim os planos dele e eu quero viver os planos dele pra mim, né? Não foi fácil tomar essa decisão, mas eu conversei com meus pais, aí eles apoiaram, né? E aí eu comecei a trabalhar num lugar que é, tipo assim, é no centro da cidade onde eu moro, né? Mas é longe, então eu vou lá. Eu vou pra lá às sete da manhã e volto às cinco e meia. Só que aí eu tive uma mudança no horário, agora eu entro às sete e meia e saio às seis horas. Porque eu passo meu horário de almoço lá, né? Eu não venho pra casa almoçar porque o gasto é bem maior, né? Como eu disse, é longe de casa o trabalho. Então o gasto é bem maior. Eu não vou mais de bicicleta, meu pai me leva e me traz. E aí a gente vai seguindo, né? E graças a Deus, até hoje eu não me arrependi do novo emprego, né? Vai fazer três meses que eu tô nessa empresa. E cada dia mais aprendendo e vivendo novas experiências. E, tipo assim, tem dia que é louco porque a gente tá trabalhando com criança ainda, né? Eu continuo na minha área, graças a Deus. Tô aí cursando o segundo ano da faculdade de pedagogia. E vou entrar pro terceiro ano agora. Já estou de férias na faculdade. Quem tá me acompanhando aqui sabe, né? Já dessas partes. Então é isso, gente. Mudei de emprego. Graças a Deus não me arrependi. E espero não me arrepender. Que Deus continuo abençoando essa decisão, né? Que eu sei que ele estava na frente. Também sobre a faculdade, né? Esse agora em dezembro faz dois anos que eu me matriculei na faculdade. Deu tudo certo até agora. Não reprovei. Entrei de férias agora. No começo do mês. Atividades, provas todas em dia. Logo mais saiu o vídeo falando sobre o meu oitavo período desse ano. E aí eu quero aqui contar pra vocês as matérias, como é que foi e tal. Mas só pra vocês saberem, já foi tudo certo. Já estou de férias da faculdade. Mas continuo trabalhando até o meio do mês de dezembro, né? Logo mais eu entro em recesso também no trabalho. E aí eu quero voltar cada vez mais na rotina de gravação de vídeos, né? E se Deus quiser vai dar tudo certo. Então, faz tempo que eu não venho aqui, né? Estou meio desacostumada de novo. Mas é isso, a gente está tudo bem por aqui. Graças a Deus, tudo está encaminhando. Meus pais estão apoiando minhas decisões. Deus tem abençoado e me direcionado sobre os passos que eu devo tomar, né? E eu acho assim que a gente tem que estar, eu como cristã, tenho que estar num ambiente que agrada o coração dele, né? Então, a gente sempre busca servi-lo no nosso trabalho, nos nossos ministérios, na nossa faculdade, nossos estudos, em tudo, né? Então, eu sinto que ele está trabalhando pra que tudo isso se encaixe ainda mais, né? Como eu falei pra vocês, eu entro sete e meia da manhã e saio seis horas. Então, o que sobe pra mim estudar é a noite ao final de semana, né? Eu confesso pra vocês que agora no final do ano eu dei uma perdida aí pra poder estar conciliando. Porque lá eu raramente pego pra estudar no trabalho, né? Mas tem como sim eu dar uma leitura, dar uma lida do meu material no meu horário de almoço. Mas eu sempre procuro fazer outras coisas, né? Mas eu vou estar organizando também a minha rotina de estudos para o ano que vem também. E fora que não é só as matérias da faculdade, né? Quem me acompanha aqui sabe também que eu faço muitos cursos, né? Fora. Coisas assim que às vezes não tem nada a ver com o que eu estudo, mas eu gosto muito de estar fazendo alguns cursos. E eu ainda continuo me inscrevendo e fazendo. Por agora, no final do ano, eu dei uma parada de me inscrever em cursos. Eu tô só concluindo os que eu já comecei. Pra que ano que vem eu possa me alinhar mais e fazer mais cursos, né? Vocês sabem que eu já terminei algumas de metodologias de atividades, né? Metodologias de ensino. Então eu quero me aprofundar mais nessa área. Porque eu preciso me aprofundar nas áreas que eu vejo que... Tem, tipo assim, uma lacuna, né? Uma falta ali. Então eu preciso me aprofundar mais nessa área. Ano que vem é ano de estágio. Eu não fiz nenhum ainda. O ano que vem vai ser o primeiro estágio. No segundo semestre do ano. No segundo trimestre do ano vai começar os meus estágios. Eu já estou vendo sobre isso, né? Pra entender mais. Porque como eu nunca fiz estágio, a gente fica meio, assim, ansiosa pra saber das coisas, né? Mas, assim, eu tô procurando saber um pouco. Quando eu souber mais ou terminar, eu venho aqui conversar com vocês. Quando chegar a hora, né? Eu venho aqui falar com vocês também. Porque eu sei que vocês deixam muitas dúvidas aqui nos comentários sobre isso, né? Mas é assim. Eu ainda estou me adaptando a essa nova rotina, né? De tentar estudar à noite. De focar bastante coisa pro domingo, né? Pro final de semana. Mas também tem as gravações que eu vou voltar. E elas ficam pro domingo. Porque, por enquanto, não tá dando pra gravar à noite ainda. Então eu vou trabalhar pra que isso possa acontecer também. Eu possa me organizar, terminar meu quarto. Pra poder gravar à noite também, né? Pra não ficar só os vídeos, assim... Uma vez, tal, né? Lá onde eu trabalho, a gente não pode mexer no celular, logicamente. Então vai ser mais difícil, assim, vlog, né? Do dia a dia, trabalhando. Mas eu vou estar sempre atualizando vocês sobre isso também. Meu primeiro emprego foi já na área de pedagogia, né? E agora o meu segundo emprego, graças a Deus. Depois de um ano de experiência no primeiro emprego. Eu consegui ainda me manter na minha área, né? De estudo, que é a pedagogia, né? Então, com 49% de pedagogia. Trabalhando na área, graças a Deus. Caminhando bem aí nessa direção. Estamos chegando no final de 2023 agora. Com 49% da faculdade feito, né? Falta aí mais dois anos pela frente. E eu sei que vocês têm algumas dúvidas também. Então deixa aqui embaixo, tá? Que eu vou estar respondendo vocês. Talvez, dependendo da pergunta, eu venha e faça um vídeo pra responder mais esclarecidamente. Gente, eu tô vendo que eu vou precisar refazer um vídeo explicando sobre a minha bolsa, sobre a minha faculdade. Porque eu já fiz um vídeo sobre, mas ainda vejo bastante perguntas sobre isso, né? Então eu vou vir aqui falar com vocês sobre isso também. Mas qualquer dúvida que tenha ficado, qualquer questionamento que tenha. Escreve aqui nos comentários que eu vou estar respondendo. E aguardem que logo, logo vai ter mais vídeos. Eu estava com muita saudade de vir aqui gravar pra vocês. Mas quando a gente para um pouco, a gente fica meio sem jeito, assim, de voltar. Mas muito obrigada pela sua companhia até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal. Ativa o sininho pra ficar por dentro dos novos vídeos que virão por aí. Comenta aqui embaixo o que vinha do seu coração. Que Deus te abençoe e te proteja. Então até o próximo vídeo. Tchau! Contagem regressivas para as férias, porque vem muita novidade por aí. Beijo! Fique com Deus! Tchau!